Na nova semana de Todas as Garotas em Mim, Erick e Gustavo brigam no colégio por causa de Mirella. Mais tarde, Erick e Mirella se beijam. Veja o resumo completo dos capítulos de 27 de junho a 1º de julho da série Tim da Record com o Notícias da TV. Já cortou vídeo e se inscreva aqui no canal pra não perder nada! Na segunda-feira, 27 de junho, Mirella vai até a casa de Gustavo. Os dois ficam no quarto e Gustavo tenta avançar o sinal com ela. Em seguida, Isis bate a porta. Mirella vai embora com a avó. Logo depois, Mirella diz que precisa tomar uma decisão definitiva. No finalzinho, Isis diz que chegou a hora de ela saber o final da história de Dalila. Na terça-feira, 28 de junho, no parque com Isis, Mirella fica indignada e decepcionada com o fim da história de Dalila. Já Isis tenta falar com ela, mas desiste. Eloísa conta pra Melissa que vai matriculá-la em uma escola de modelo. Em seguida, Júlio diz pra mulher que, se ela o ama de verdade, é pra desistir de uma vez por todas do concurso de Miss. Eloísa fica muito surpresa e dividida, enquanto Júlio tem a esperança de que, assim, vai conseguir arrancar dela a reação que ele deseja. No final do capítulo, Eloísa chega à escola de modelo com Melissa e fica surpresa. Já na quarta, 29 de junho, Isis faz um pedido ao senhor. Enquanto isso, Mirella vê seu reflexo no espelho, caracterizada de Dalila. Todos no colégio sentem a falta de Mirella, que não responde às mensagens. Depois de algum tempo, Mirella se desculpa com a avó. Mais tarde, Eric e Gustavo brigam no colégio por causa de Mirella. Ela também se desculpa com Gustavo e Eric. Já Júlio faz um combinado com Carla. No finalzinho do capítulo, Laura fica brava com Mirella. No capítulo de quinta-feira, 30 de junho, Heloísa e Júlio fazem as pazes. Já Eric aparece de surpresa na casa de Mirella. Ele agradece pela ajuda no estágio. Logo depois, Heloísa aparece de surpresa no café, onde estão Júlio e Carla. Carla e Júlio vão até a casa de Gianni para tirar satisfação. Eles discutem e Júlio ameaça Gianni, que fica preocupada. No final do capítulo, Carla acha melhor se afastar de Júlio e ele fica entregado achando que Eric é seu filho. Pra fechar a semana, na sexta-feira, dia 1º de julho, Carla dá o dinheiro pra Eric pagar a viagem de formatura pra Gramado. Ele avisa Mirella que vai e ela fica feliz. Já Nicole vai até a casa de Gustavo e entra no quarto se insinuando pra ele. Em seguida, Eric vai até a casa de Mirella. Ele quer esclarecer o que Mirella havia dito dos dois se gostarem. No finalzinho, os dois se beijam. Quer saber o que mais vai acontecer em todas as garotas e mim? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum detalhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações pra gente ver se inscreva na internet e ative as notificações. Legenda Adriana Zanotto